Olá pessoal, e aí como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou começar a colorir esse livro aqui da Lulu Maio. Já escolhi aqui uma página para colorir esse livro e eu vou colorir utilizando os lápis de cor de 100 cores da Faber-Castell, a linha Super Soft. Aqui eu já tenho uma tabelinha de cores que eu fiz antes de começar a gravar, para ficar mais fácil para eu poder identificar. Eu tenho um caderninho de tabelas, mas eu estou, deu a doida, eu estou começando a centralizar tudo em um caderno só. Esses lápis eu usei duas vezes, eu acho, e então fazia um tempinho que eu não usava esses lápis e esse livro, como eu não colori nada dele ainda, eu decidi começar aqui um colorido para a gente poder ver esse livro aqui bonitão, cheio de ilustrações maravilhosas, colorido. Então bora lá, eu espero que vocês venham colorir também comigo e vamos começar. Aí gente, eu vou começar a colorir, na verdade eu vou usar essa pranchetinha aqui que ela é um pouco menor, porque a outra eu tentei colocar ela aqui, só que ficou muito desengonçado. Então como o livro ele já é menor e eu tenho essa prancheta aqui que ela é um pouquinho mais fina, aí eu vou usar ela para ficar um pouco mais fácil para colorir. Ai, esse livro aqui tem umas ilustrações tão lindas, gente. Eu fiquei super encantado e já tinha um tempinho que eu tinha comprado esse livro e eu não tinha colorido ele, porque quando eu começo, né, já tem livro que eu já fiz mais de quatro ou cinco coloridos num livro só. Então eu vou começar a pegar os livros que eu não fiz nem colorido ainda neles, para começar a rodar, né, esses negócios. Então vamos lá, eu vou começar colorindo aqui, essa paredinha dessas garrafinhas super fofinhas. Deixa eu ver aqui qual cor que eu vou começar, né, eu vou começar a usar esse 773, esse azul bonitão. Aqui, ó, vou começar usando o 773, aqui, esse lápis aqui, ó, eu nunca usei ele, tanto que ele está até, ó, com esses serrelhadinhos aqui de quando vem, deixa eu apontar ele, né, para... Nossa, doeu para apontar aqui no apontador de manivela, meu Deus. Pronto, agora já está uma ponta de respeito. E aí Amém. 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 Esses lápis eu acho ele bem opaco, sabe? São bem gostosos de colorir, só que eu acho que ele não dá aquele brilho. O resultado ele fica meio opaco e algumas pessoas que eu já vi colorindo também falaram a mesma coisa. Então tipo, não é coisa desse lote que eu comprei. Então, vamos lá. 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 Amém. 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 Agora eu vou pegar aqui uma outra cor um pouquinho mais clarinha. Aí peguei aqui o 706, que é um azulzinho mais clarinho. E depois eu venho fazendo as sombrinhas aqui também. Amém. 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 E agora eu vou procurar um azulzinho, mas esses cor... Deixa eu ver. Vou usar aqui o 707. Deixa eu dar uma picadinha nele. 707. 707. 207. Genteuren paraiti Earl International. 208. 218. 209. 209. 307. 229. Ah, e se esses lápis eles fossem, se esses lápis fossem bem brilhosos, sabe? Nossa, seriam perfeitos, eu super trocaria prismacolor por esses, pelo valor. Ô dona Faber, muda a receita aí desse lápis. Então, vamos lá. Amém. 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 E agora eu vou pegar o preto. Experimenta. Experimenta. Agora com o pretinho. E aí Tchau. Só é meio ruim para colorir aqui perto das lombadas da página. Tchau. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esperamos os mais claros. 793, que é esse mais clarinho. 793, que é esse mais clarinho. Tchau. 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 um vaso escuro, só para dar um tchan aqui no degradê da sombrita. 7,9,3, o azulzinho mais clarinho. Deixa eu ver se eu passar aqui o blender que fica legalzinho. Cadê? Eu vou usar o blender da Carandache. O toquinho que eu tenho aqui. Nem muda muita coisa, para ser sincero. Ai meu Deus, mas vamos lá. Cadê? 773. Nけて. Número 3. Número 3s. Número 4, 1. E aí, setenta e sete. E aí Ai, não gostei de pintar com Aqui nessa parte da lombadinha Porque fica vindo, sabe? A pranchetinha embaixo Tem que ficar mais clarinho, sete e nove e três E aí, gente? Vocês têm esses livros? Esses livros da Lulumaia? O que vocês acham deles? Eu, particularmente, acho lindo, lindo, lindo As ilustrações Só que eu não gostei muito do tamanho assim Porque ficou um pouquinho ruim pra colorir aqui Perto da lombada, sabe? O que vocês acham deles? Cadê? Clarinho Tem algum livro específico que vocês mais gostam? Mas gostem da Lulumaio? Conta pra mim Porque por enquanto eu só tenho esse Eu só tenho esse E deixei já favoritado Na minha lista de desejos da Amazon Pra que quando tiver uma promoção Eu aproveitar Mas ainda não Mas eu ainda não Comprei nenhum O outro Só esse daqui mesmo Por enquanto Eu acho Ai, eu acho Eu acho Eu acho Eu acho E eu acho Que a folha Tá um pouquinho fraque Eu não sei Se é porque eu tô com a mão pesada hoje Mas aqui, ó Tô sentindo que tá ficando bem fininha Um azulzinho mais escuro Eu acho que eu tô com a mão pesada hoje Eu acho que eu tô com a mão pesada hoje Eu acho que eu tô com a mão pesada hoje Uma coisa que eu tô com a mão pesada hoje Eu acho que eu tô com a mão pesada hoje E eu acho que estou com a mão pesada demais aqui. E eu acho que estou com a mão pesada demais aqui, gente. Esse blender aqui é maravilhoso. Esse blender da Carandache é perfeito. E volto com o azulzinho. Está passando bem fraquinho. Ela acha que está passando fraco. Eu acho que está passando fraco. Eu acho que está passando fraco. Eu acho que está passando fraco aqui em cima também. Eu acho que está passando fraco. 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 Amém. 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 Agora o brotinho. Vou fazer aqui a sombrinha aqui em cima. Amém. 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 Estou tentando fazer uma sombra boa aqui, um degradêzinho. Amém. Amém. Pronto. Aqui não ficou muito bom não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o 725, que é um amarelinho um pouquinho claro. Vamos lá. 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 Amém. 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 Agora a laranjinha, 715. E aí E aí Amém. 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 Assim, é bem fraquinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Essa nuvenzinha é super fofinha. Deixa eu ver que cor que eu quero. 792. Para não mexer em bebê. 792. 892. 892. 892. 892. 892. 992. Eu vou aproveitar e já vou pintar aqui um balãozinho, porque esses balões aqui eu vou fazer tudo colorido. Deixa eu ver outra cor aqui. 1, 2, 3, 5, 7. E agora, 7, 5, 7. Tchau. 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 Deixa eu fechar essa porta aqui, que tá bom. Volta aí. Eu vou pegar o 7 na Viserys, esse rosinha é super fofo. Olha o que você sente na Viserys. O que você sente na Viserys? 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 E aí, 730, que é esse rosinha um pouquinho mais escuro. O que você sente na Viserys? 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 Amém. Amém. Um branquinho. Opa! 7, 9, 4 Isso daqui Nossa, eu tô usando mais tons pastéis aqui Tá vendo? Ah, eu tô revezando aqui nos apontadores Agora eu vou usar esse aqui da Chigal Número 5 Tava muito duro no apontador de manivela Tava muito duro 7, 4, 4 Tava muito duro Tava muito duro Tava muito duro Tô sentindo que a ponta vai quebrar Não tá firme, sabe? Ai, viu? Tava muito duro 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 Deixa eu ver qual cor que eu uso agora, gente 791 Já que a gente tá aqui nas cores fofas Ó, essa é a gente não viu Já que a gente tá aqui 703 Um vermelho 703 Um vermelho Um vermelho Um vermelho Um vermelho E agora, gente, uma outra coisa pro nosso balãozinho aqui Amarelinho Não foi nenhum amarelinho Vou pegar o 725 Pegar não, já peguei Eu vou pintar esse daqui também de amarelinho Um vermelho 714 O 790 Que é o nosso rosa pastel E o 703 Um vermelho Um vermelho Um vermelho Hum, essa parte aqui da garrafa vai ser escura, vai ser escura número 707. Hum, essa parte vai ser escura, vai ser escura, vai ser escura, vai ser escura. Hum, essa parte vai ser escura, vai ser escura, vai ser escura, vai ser escura, vai ser escura. Amém. 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 Sači zarméja. 707. 707. 707. 707. Pritinho Pritinho Olha Gostei Do Blender Ai gente gente eu vou ficando por aqui amanhã a gente volta para continuar esse colorido porque eu já passei da hora de dormir e é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de deixar um likezinho aqui no vídeo e seguir nas redes vizinhas é isso deixa o comentário aqui do que vocês acharam e bem dicas um abraço no coração de todos tchau tchau